Olá, amigos! Hoje vamos falar do pai e da mãe, do planeta diário e da caceta popular, o Pasquim. Pensata, com Marcelo Madureira. Esse livro que saiu aqui do Márcio Pinheiro, gaúcho Márcio Pinheiro, chama-se Ratos de Redação, é uma história do Pasquim. Vocês já ouviram falar do Pasquim? Vocês já ouviram falar do meio? Como diz o Pedro Doria? Já ouviram falar do Pasquim? O Pasquim foi um jornal lançado aqui, um jornal de humor e de cultura, lançado aqui no Rio de Janeiro em 1969 por uma turma que tinha, encabeçada pelo Ziraldo, Jaguar, Milor Fernandes, Ivan Lessa, o Luiz Carlos Maciel, tinha mais gente aqui, a Marta Alencar, o Sérgio Cabral, tinha também o Paulo Francis, o Enfim, enfim. Era uma galera muito, muito legal, que talvez representava o supra-sumo da cultura carioca naqueles anos, naqueles anos efervescentes. Em 1969, vocês haverão de se recordar, foi o ano, inclusive, que foi promulgado o abominável ato institucional número 5, o AI-5, que institucionalizou a ditadura militar no Brasil. Pois bem, naquele mesmo ano, o ano de 1969, um grupo de jornalistas resolveu fundar o que seria, talvez, o pai e a mãe da imprensa alternativa, porque logo depois começaram a aparecer outros jornais, jornais, não só de humor, não, aliás, de política muito importantes, como opinião, movimento, ex, enfim, vários outros jornais, eram todos do formato tabloide, esse formato meio jornal. O jornal era uma coisa que existia também, as notícias vinham no papel, impressas diariamente, de manhã, junto com os pães e o leite, você pegava o jornal. E o Pasquim, um hebdomadário, saía semanalmente, e foi um sucesso absoluto. Antes do Pasquim, um outro jornal de humor, que dentro dessa história toda, eu sempre gosto de lembrar, era o Amanha, do Barão de Tararé, a Paris Torelli. Também gaúcho, como o autor do livro aqui, o jornalista Márcio Pinheiro. A Paris Torelli, o Aporelli, junto com um cartunista uruguaio chamado Guevara, mas o chefão mesmo era o Aporelli, o Paris Torelli, que se auto-intitulava o Barão de Tararé, aquela batalha que jamais houve. Enfim, ele lançou Amanha, que era um jornal de humor, e justamente para fazer blague com o principal jornal da época, chamado Amanhã. E o Cláudio Figueiredo, irmão do Reinaldo, escreveu a biografia do Barão de Tararé, que, aliás, é um livro imperdível. Provavelmente, você só vai encontrar na estante virtual. Mas a história, a curiosa história do Barão de Tararé, que começou estudando medicina e acabou jornalista aqui no Rio de Janeiro, e marcou a época. Pois bem, isso foi lá nos anos 40, do século passado. Nos anos 60, então, apareceu o Pasquim. Antes do Pasquim, já tinha havido uma revista do Milão Fernandes, chamado Pif-Paf, que só teve oito números, que foi devidamente também caçada pela ditadura militar. Mas o Pasquim, curiosamente, sobreviveu. E sobreviveu durante muitos anos, até os anos 80, e virou uma referência. Aparecia em letras de música a Turma do Pasquim, a Banda de Ipanema. Era toda uma época, toda uma intelectualidade, artistas. Enfim, o Pasquim realmente influenciou gerações, a minha, principalmente. Eu tenho o orgulho de dizer que sou amigo do Jaguar, fui amigo do Milor, do Ivan Lessa. Mas mais do que essa convivência, que poderia ter sido muito maior, eu lamento, poderia ser muito maior, mas o importante era a leitura que eles me proporcionavam e que, de certa forma, ajudaram a forjar esse jornalista, o humorista, que eu acabei virando. O Ivan Lessa, então, para mim, era... O Ivan Lessa e o Jaguar, o Milor também, eram, para mim, o suprassumo da inteligência e do humor, e da ironia, enfim. Mas havia no Pasquim, o Pasquim não era só o humor rasgado. Havia artigos de fundo sobre contracultura, sobre política, sobre geopolítica, sobre o que tivesse de assunto importante. Eu diria que o Pasquim era uma espécie de New Yorker, do Brasil naquela época. E o Pasquim deveria ser, mais ou menos, o que é a revista Piauí hoje, só que de bermuda e chinela havaiana. Eu gosto muito da revista Piauí, mas eu acho, às vezes, ela... Eu acho que ela é, às vezes, um pouco pedante, não sei. Tem alguma coisa ali, muito rempli de sua membre, rempli de sua membre, como dizem os franceses. Mas eu também gosto de ler a Piauí. É muito embora, às vezes, tenha matérias lá que me deixam tão revoltado que acabam me aborrecendo. Mas o Pasquim, ele tinha muito cartum, tinha muito desenho, tinha, além dos artigos, tinha colunas, até dica, as dicas. A palavra dica, na minha opinião, se muito não me engano, foi uma criação do Pasquim. As dicas que eram pequenas notinhas que vinham sempre no final da edição. O Pasquim, hoje, aquela moça Barta Batalha, ela fez uma coletânea, tem a história do Pasquim, tem a história do Planeta Diário e da Casseta Popular. Três volumes, que você pode também, como tudo, infelizmente, fora de catálogo, você pode encontrar na estante virtual. Para eu ter uma ideia do que era o Pasquim. Eu me lembro que a minha mãe comprava o Pasquim aqui no Rio de Janeiro para mandar para o meu tio lá no Paraná, porque lá, às vezes, não chegava. E o Pasquim chegou a vender, naquela época, 200 mil exemplares, o que era coisa abessa. O Pasquim virou um fenômeno de comunicação. Esse SIG, o símbolo do Pasquim, foi criado pelo Jaguar. O Jaguar criou o SIG, talvez em homenagem ao Sigmund Freud, e o SIG era uma espécie de alter ego do Pasquim. Ele comentava o jornal, enfim. Mas o SIG foi criado inicialmente para uma tira que o Jaguar fazia, o Chopinix, que era uma tira patrocinada pelo Chopin da Brahma. Depois, o SIG ganhou a vida própria e virou o símbolo do Pasquim. Virou o ratinho, o rato que ruge. O Pasquim teve várias... A censura foi muito cruel com o Pasquim. Tinha um sensor dentro do Pasquim, como tinha um sensor dentro de todos os grandes jornais brasileiros daquela época. Mas era particularmente cruel com o Pasquim. E teve um ano, acho que em 1970, se não me engano, está aqui no livro, que todos os redatores, editores, diretores do Pasquim foram presos. Foram todos presos, levados lá para Realengo. Ficaram presos lá um mês, eu acho, algumas semanas. Mas foi curioso que o jornal não deixou de sair, porque uma série de artistas, uma série de jornalistas e tal, para não deixar o jornal morrer, correram lá na redação e escreveram. Passaram a escrever o Pasquim, enquanto o pessoal do Pasquim, o pessoal que realmente tocava o Pasquim, estava preso. Entre eles, entre esses grandes amigos do Pasquim, está esse grande artista que é o Chico Buarque, por exemplo. O Pasquim teve uma vida, acho que bem longa, para um jornal satírico ou cultural brasileiro. Não dá para não ser como definir exatamente o Pasquim. Mas, no final, eu acho que o Pasquim caiu num erro que muitos jornais têm, mas não poderia ter ocorrido com o Pasquim de ter apoiado o Brizola, para governador do estado do Rio de Janeiro. Eu não vou fazer nenhum juízo se ele deveria ter apoiado ou não. Enfim, o fato é que apoiou. E aí, de certa forma, eu até brinquei naquela época, eu já escrevi a Casseta Popular, eu brincava que o Pasquim tinha virado o Pravda do Brizola. O Pravda era o jornal oficial do PCUS, do Partido Comunista da União Soviética. Então, só se poderia ler o Pravda, o Pravda que tinha as notícias confiáveis, as histórias confiáveis. O que não era bem assim. O fato é que o Pasquim foi meio que se acabando, se desmanchando, esmoecendo. Nós, do Casseta e Planeta, somos filhos dessa geração e, por isso mesmo, o Claudio Paiva, o Reinaldo, o Hubert e o Wagner criaram o Planeta Diário. E o Bussunda, o Claudio Manuel, o Roberto Silva, o Hélio de la Penha e eu criamos o Bussunda, também criamos a Casseta Popular. Depois teve a fusão, Casseta e Planeta. O Planeta Diário era jornal, a Casseta Popular era revista e nós fomos para a televisão e não havia mais sentido de manter dois órgãos de humor. Uma revista e um juntamos, virou Casseta e Planeta, ou o Manac, Casseta e Planeta, que saiu durante algum tempo também. São histórias do passado, são histórias do humor do Brasil e que eu, às vezes, fico pensando, aqueles tempos negros de ditadura, de repressão, de censura. Eram tempos tão ricos de criatividade, de zombaria e tal. E hoje a gente também vive um momento no Brasil, apesar de a gente viver numa democracia, mas com um governo tão obscurantista, um governo que não dá o menor valor à cultura nem nada. Mas eu também vejo, de certa forma, uma pobreza cultural, principalmente no humor. Eu acho que essa é uma boa discussão. Essa é uma boa discussão para uma outra pensada, mas por que hoje em dia o humor não é tão mais rascante, mais agressivo, mais cáustico, mais crítico, como era na época do Barão de Tararé na Manha, na época do Passquim, do pessoal do Passquim, ou na época do Casseta e Planeta? Por que hoje o humor é uma coisa assim tão pouco, sei lá, pelo menos a mim não bate no peito, não diz muita coisa? Pode ser que eu tenha ficado velho, eu acho que não é o caso. Eu sou passadista, saudosista, eu acho que não. Eu acho que eu sou um cara sempre aberto a novas descobertas, eu quero sempre me surpreender, me surpreender com coisas boas, com produtos bons. E, infelizmente, no humor hoje eu não tenho me surpreendido com nada. Fica essa pergunta para vocês aí botarem nos comentários. Ok? Essa foi a minha pensada de hoje. Eu deixo para vocês, como sempre, um beijo, um queijo, tchau e não se esqueçam, não precisa compartilhar com ninguém, não precisa dar like, porcaria nenhuma. Quem quiser que me assista. E está acabado. Tchau. 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 Tchau.